O provedor de internet System Telecom promoveu uma live sobre o Setembro Amarelo com a palestra de uma psicóloga na escola estadual Cândido Portinari. A coordenadora do provedor, Karine Sarri, fala sobre a live. Nós decidimos estar trazendo esse evento para as escolas, para discernir informação para os alunos e não vai parar por aqui. No decorrer dos anos a gente vai continuar fazendo. Com a escola Cândido Portinari eu creio que essa parceria vai continuar. Vamos expandir para ver se em outras escolas a gente consegue adentrar e discernir informação para os alunos também. O foco mesmo é a prevenção contra o suicídio, só que a gente traz também um pouquinho a influência da internet no meio social dos adolescentes, que se você não saber utilizar a internet da forma correta, isso prejudica. Então tem todo um contexto para estar trabalhando aí com os alunos. A diretora da escola Maria Carolina explicou que o colégio estará sempre de portas abertas para temas importantes como esse do Setembro Amarelo. Essa temática é muito importante para ser tratada com toda a sociedade. E aqui como nós lidamos com o público adolescente, e há uma necessidade muito grande de estar fazendo essa conscientização. E nós recebemos a parceria hoje da System, que trouxemos aqui uma psicóloga, a psicóloga Patrícia, que vai conversar com os estudantes. E a escola está sempre aberta para fazer esse tipo de campanha. Nós estamos em outubro, mas nós estamos ainda falando sobre o setembro amarelo, porque as datas não chocaram, nossa agenda não coube. Mas esse é um tema que cabe durante o ano inteiro, não é somente no mês de setembro. A gente tem que estar sempre alerta. Patrícia Lisier é psicóloga e ficou com a responsabilidade de palestrar na live sobre o setembro amarelo. A importância de falar sobre a saúde mental de um modo geral, e o cuidado com a saúde mental, e também os fatores de risco que estão associados quando nós não cuidamos, incluindo a questão do suicídio, que vamos abordar também, que é um problema de saúde pública e é algo importante de ser abordado. Mas principalmente falando dos fatores de proteção e prevenção à saúde mental, e como se prevenir e se cuidar em relação a isso. A psicóloga explicou também que esse público que ela estará falando na escola é o mais afetado com relação ao suicídio. Jovens de 14 a 24 anos são os mais afetados nessa questão da tentativa ou do suicídio em si. E nós precisamos falar muito com essa faixa de idade justamente por conta disso, para entender os mecanismos preventivos. Mas tem sim uma crescente, e inclusive o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens, só perdendo para o alcoolismo, perdão, para o acidente de trânsito que muitas vezes está ligado ao alcoolismo. Então, segundo lugar de morte, de causa de morte entre jovens é algo alarmante que nós precisamos falar e destacar sobre isso. Patrícia também disse que uma das pautas na palestra é trazer a importância da vida, e mais que falar na morte, falar sobre vida. Estar falando da valorização da vida e dos fatores de proteção mesmo. Dados mais interventivos a gente aborda com os profissionais, com aqueles que vão estar na linha de frente tratando. Claro que nós precisamos falar de riscos, nós precisamos falar dos dados, mas mais importante do que focar no suicídio em si é entender sobre a valorização da vida e como ter saúde mental. Porque a grande parte, a maior parte dos casos de suicídio estão relacionados principalmente à depressão. Então, nós vamos falar como prevenir, como perceber sinais, né? Então, esse cuidado e a valorização da vida é o nosso maior incentivo justamente por conta da proteção e da prevenção, é o que nós justamente queremos evitar.